Qual a sua opinião sobre a seleção se eliminando pro Luguay? Irmão, eu não assisto o jogo do Brasil desde a Copa, então assim, por mim tanto faz, velho. Eu parei de assistir o Brasil desde que ficou ruim. Na minha época que eu assistia ainda era bom, né? Pena que os jovens nunca vão saber, né? Quando eu assistia a gente ainda ganhava a Copa, né? Daí depois eu fui parando, agora eu só assisto Copa do Mundo, mano. Não assisto mais Brasil. Quando o Brasil fica bom de novo a ponto de pô, sabe? Aquele Brasil que dá gosto de jogar, daí eu volto a assistir. Eu não tô assistindo nenhum jogo do Brasil, mano. Astrino Bréplus, 33. Pô, eu torço, né? Eu quero que ganhe, óbvio. Eu não sou desses que, ah, pô, eu quero que ganhe, né? Pô, imagina ganhar, pô, eu vou ficar feliz se ganhar, né? Eu falo, pô, ganhamos, dá hora. Mas se perder eu não fico triste também, sabe? Porque eu não tô acompanhando, né? Modinha? Modinha é meu piru no teu olho, mano. Se toca, velho. Você deve ter 12 anos, cara. Magnus Bréplus, 4. Carvalho Bréplus, 2. Desculpa, eu não precisava botar o piru no olho dos outros, né, mano? Erro meu, irmão. Vacilei, falei da boca pra fora, tá? Plásio Bréplus, 28. Pô, no olho é foda, né? Falei da boca pra fora, mano. Erro meu. Meu pai viu o Tetra e o Penta, e eu tenho que ver essa porcaria. Cara, essa palavra, essa frase aí me machucou de uma forma que você não tem noção, mano. Porra, ó, deu até lágrima no meu olho, mano. Caralho. Ainda bem que eu não vi nem o Tetra nem o Penta, mano. Né? Não era assim nenhum dos dois, graças a Deus. Imagina se eu tivesse visto o Tetra, mano. É muito velho. O Tetra vai a Plus 33. Não jamais repetir isso, mano. Falar do meu pai, mano. Oxe, meu pai, mano. O álbum de figurinha te denuncia? Para de... Ô, meu álbum... Não, de quando que é aquele álbum? Eu tenho álbum, né? Eu não lembro de que ano que é. 2006? Ah, não é tão velho o meu álbum, vai. Nem sei cadê o álbum. 94 faz tempo. Pô, 94 foi... Foi tempo, viu? 94 foi um ano. Interessante, né? 1994. Ah, Joss tá bom. Ah, abriu a Plus 35, Beck abriu a Plus 11. Eu vi de 94, 98, 2002. Tamo junto, Alonsoca. Para, eu não vi isso daí, não. 2002 foi a do Japão? Tinha que acordar de madrugada para assistir os jogos? Era no Japão? Não lembro. Foi, né? Ah, 2002 os jovens devem ter visto, né? Ou não? Coreia e Japão? Ah, foi na Coreia também? É, 2002 foi... Foi da hora, mano. 2002 eu lembro. Nossa, era um inferno acordar cedo para assistir, dependendo do horário, mano. Pô, naquela época... A gente perdeu a de... Não, calma. A gente foi a Exa na de... Penta na de 2002, né? 98 perdemos. Foi a França, né? 2002 a gente ganhou, né? 2002, então. É, mano. Desde... Desde os anos 90 até 2000 e... Sei lá, até 2000... Cara, acho que até 2006, né? 2006, o que que aconteceu? Nem lembro. Mas até por aí... Não, até mais, mano. Até uns 2010, 2012. Não, mais. Pô, o Brasil era muito bom, né? Depois começou a cair, né, cara? Até mais, mano. Mesmo não tendo ganhado a Copa lá em 2000... Quando que era? Foi em 2006? O Brasil ainda era bom, né, mano? Nessa época. Daí depois começou a... A cair, né? 2006, perdemos pra Holanda. Ah, eu não lembro pra quem perdeu, mano. Aí já é demais pro meu cérebro. Pátio Albino, Breaplo... Quati? Albino, Breaplo, 27. 2010 ainda deu uma brincada boa. Vacilou em um lance e tomou gol. Ah, eu não lembro o que aconteceu. Eu não lembro. Mas nessa época eu ainda assistia... Ah, mano, assistia tudo, né? Nessa época eu era boleiro, né? 2010, 2011. Torci até pro São Paulo ainda nessa época, velho. Eu não lembro quando eu parei, assim, de acompanhar mesmo. Mas foi... Fui parando com o tempo. Né? Boleirinho Sapeca? É. Parou de acompanhar em 2015 depois do 6x1. 6x1? Não foi 7x1? Você viu o Senna correr? Cara, eu vi, mas eu não lembro muito bem, tá ligado? Acho que o Senna... Quando que o Senna morreu? Foi em 94, 95? Eu lembro mais da aura do Senna, tá ligado? Eu lembro... Eu lembro quando eu era criança, pô... Parava tudo. Eu lembro do meu pai falando muito. O meu tio gostava muito de Fórmula 1. Meus primos. Mas eu nunca gostei de Fórmula 1. Então eu lembro mais da seleção mesmo. O Tetra, porra. Tetra, apesar de eu ser bem novo, eu lembro, mano. Assim... Sabe? Tipo, lapsos. Né? Agora do Senna eu não lembro muito, não. Eu nunca gostei muito de Fórmula 1. O que eu lembro foi da morte dos mamonas assassinas, mano. Quando que eles morreram? Esse eu lembro perfeitamente. Minha mãe chegando no meu quarto. Se agachando na minha frente. Pra falar que eles morreram, mano. Não esqueci, velho. Porra. Foi em 96. Esse eu lembro como se fosse hoje, velho. Minha mãe me chamou. No meu quarto. Sentou na minha frente, assim, pra falar a notícia, mano. Porque todo mundo gostava dos mamonas assassinas, mano. Esse eu lembro. É, mano. Porra. Rafa, Brea Plus 14. Padrão feio, Brea Plus 8. E a morte do Dom Pedro. Vai te tomar no cu, mano. E a morte do Chorão. Gente, a morte do Chorão é recente, né, cara? Tô falando de coisa muito velha, né? Nada a ver? Tô falando de morte do Chorão, mano. Tô falando de coisa dos anos 90, mano. Não que eu fosse nascido, é claro, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.